Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre adoçantes e quais são os melhores adoçantes para uma dieta low-carb e cetogênica. A gente sabe que esse é um assunto que gera muita dúvida em quem está iniciando e por isso hoje a gente vai falar quais são os melhores, que são os que você pode usar numa dieta low-carb e quais que você não deve usar de jeito nenhum, nem se a sua vida depender disso. Bom, talvez nesse caso. O fato é que muita gente pergunta para a gente sobre adoçantes, a gente mesmo sempre faz várias receitas que utilizam adoçantes e a gente recentemente publicou um texto no site sobre adoçantes. Na verdade, esse vídeo, as informações são retiradas desse texto, que é um texto completo que aborda sobre diversos adoçantes. Aqui a gente não vai falar sobre todos eles, mas vamos falar sobre os principais, os que a gente mais gosta e os que a gente mais odeia, como o Guilherme já falou. E se você quiser conferir o texto depois de ver esse vídeo, a gente vai deixar o link para você aqui na descrição. Nosso adoçante número um dessa lista, que é um dos primeiros que muita gente conhece a mudar para uma dieta low-carb ou citogênica é a Stévia. A Stévia é um adoçante altamente popular e costuma ser a primeira opção de quem acaba de mudar para uma dieta low-carb. Isso porque a Stévia é muito fácil de encontrar, não tem nenhuma caloria, não tem nenhum carboidrato e ainda por cima custa pouco, comparado com os outros adoçantes dessa lista. Outras observações importantes sobre a Stévia é que ela tem um poder adoçante bem alto, cerca de 70 a 400 vezes mais poderosa para adoçar que o açúcar. Ou seja, cinco gotinhas de Stévia já vão adoçar bastante coisa. Mas o lado negativo é que muita gente é sensível ao sabor do Stévia e reclama de um retrogosto um pouco amargo, que deixa as coisas com cara de adoçante quando usa. Mas outras pessoas não sentem isso e utilizam Stévia normalmente. Por se tratar de um adoçante barato e facilmente encontrado, pode ser interessante você testar. Eu, pessoalmente, não gosto do retrogosto da Stévia, eu acho que ele estraga um pouco o sabor das coisas que ele é para adoçar. E a última coisa é que ele é um adoçante natural, ele é extraído da planta da Stévia, então ele é uma substância que é encontrada na natureza. Também você deve preferir sempre a versão líquida. Na verdade, você sempre deve olhar os ingredientes e ver se o único adoçante presente é realmente o Stévia. Claro que pode ter algum tipo de conservante, mas o mais importante é você ver se não tem nenhum tipo de carboidrato inserido aqui, como, por exemplo, a lactose, que muitas vezes é encontrado principalmente na versão em pó. Então é importante você verificar isso na hora que for comprar. O adoçante número dois da nossa lista é o xilitol. Na nossa opinião, ele é o melhor para você fazer receitas, para você cozinhar, então se você pegar uma receita que vai uma xícara de açúcar, para você obter a mesma consistência, uma consistência parecida e o mesmo poder adoçante, você precisa usar uma xícara de xilitol. Isso é muito mais conveniente do que no caso da Stévia, por exemplo, para fazer as conversões. Além do mais, ele também ganha da Stévia na questão sabor. Ele não tem um retrogosto forte como a Stévia e tem apenas uma leve sensação refrescante que fica no final, após você engolir alguma coisa que tenha xilitol. A grande vantagem do xilitol é que, apesar dele ser composto 100% de carboidratos, nem todos os seus carboidratos são absorvíveis, diferentemente do que acontece com o açúcar. Na verdade, no xilitol, apenas cerca de 60% dos carboidratos e, consequentemente, das calorias de xilitol são de fato absorvidas pelo seu corpo. O restante é eliminado pelo seu organismo da mesma forma que entrou. Por esse motivo, algumas pessoas relatam também um certo desconforto gastrointestinal se ingerem, quando ingerem uma quantidade muito elevada de xilitol, o que provavelmente não vai acontecer com você se você utilizar apenas em uma receitinha ou outra. Também um ponto negativo do xilitol é que ele é difícil de ser encontrado atualmente no Brasil. É claro que ultimamente vem sendo cada vez mais fácil encontrar, ainda mais com essa onda low-carb, mas se você for comprar, principalmente na internet, provavelmente você vai encontrar esse daqui, e muitas vezes ele não é tão barato assim, custando cerca de R$ 60,00, R$ 70,00, esse pote de 300g, mas você também pode encontrar ele a granel, seja no Mercado Livre ou mesmo na zona cerealista para quem mora em São Paulo. Para quem é de outras cidades, a gente não vai saber informar, infelizmente. Realmente o xilitol é nosso favorito, especialmente porque a gente não costuma adoçar muita coisa, só para fazer uma receitinha ou outra, então a gente já tem até um outro vídeo que a gente fala tudo sobre ele. Você pode acessar esse vídeo clicando no link da descrição ou no cartão na canta da tela. E um último detalhe sobre o xilitol é que ele é natural, ele é considerado um álcool de açúcar e é presente na natureza, não é uma substância inventada pelo homem, assim como é o caso do nosso próximo adoçante, o número 3. O terceiro adoçante que a gente queria apresentar para vocês é o eritritol. O eritritol é um bom adoçante low-carb, principalmente porque, assim como no xilitol, nem todos os seus carboidratos são absorvíveis. Só que a grande vantagem é que praticamente 0% desses carboidratos são absorvíveis. Ou seja, você vai ter 0 calorias de eritritol. Praticamente tudo que você ingerir desse adoçante vai ser eliminado como entrou no seu organismo, só que dando um gostinho doce quando estiver na sua boca. E a proporção dele, com relação ao açúcar, seu poder adoçante é de cerca de 70%. Ou seja, se em alguma receita você iria utilizar uma xícara de açúcar, você deve substituir por uma xícara e meia de eritritol, para assim obter o mesmo resultado final. O eritritol tem essa grande vantagem de praticamente não ter carboidratos e consequentemente nem calorias. Mas ele é bem difícil de encontrar no Brasil. E por isso que a gente não vai mostrar o nosso para você, porque a gente não tem. E algumas observações? E eritritol e xilitol tendo um meio parecido é porque os dois são parte do mesmo grupo de alimentos. São os álcoois de açúcar. Mas calma, eles não são alcoólicos. Ninguém vai ficar embriagado de consumir álcoois de açúcar. Álcoois de açúcar também são chamados popularmente de polióides. E polióides são um tipo de FODMAPS. FODMAPS, para quem não sabe, é um tipo de carboidrato que é fermentável pelas bactérias do nosso intestino. Então algumas pessoas gostam por ser prebióticos, mas algumas pessoas com algumas doenças intestinais, alguns desconfortos ou condições, podem não lidar bem com esse tipo de alimento. Se você não sabe o que é FODMAPS, a gente também tem um vídeo sobre o assunto que também está no cartão no canto da tela. E por fim, é justamente por essa fermentação pelas bactérias do intestino, que eles podem gerar alguns sintomas gastrointestinais, como gases ou mesmo diarreia em algumas pessoas. Mas calma, eles são considerados seguros para o consumo e geralmente isso só acontece se você consumir uma quantidade muito grande ou se você consumir uma quantidade moderada, mas nunca estiver consumindo e não estiver acostumado a esse tipo de adoçante. O quarto adoçante que a gente queria apresentar é um outro bem conhecido de quem faz dieta, seja low-carb ou não, que é a sucralose. A sucralose é um adoçante não natural, ou seja, ele não existe de nenhuma forma na natureza e não pode ser extraído de nenhuma planta. Mas, apesar de não ter nenhum estudo conclusivo apontando que ele é nocivo à saúde, alguns estudos encaminham na direção de que talvez a sucralose mexesse um pouco nos seus níveis de insulina quando consumida. É por isso que não é bom consumir rios e rios de sucralose. Na verdade, como a sucralose é uma substância artificial que não existe na natureza, a gente não sabe muito bem como o nosso corpo vai lidar com isso. Então, apesar de a gente não saber os mecanismos exatos como isso pode interferir no nosso corpo, existem algumas evidências de que talvez interfira. Por exemplo, um estudo em ratos mostrou que a sucralose altera a população de bactérias que vivem no intestino desses ratinhos, ou seja, altera a flora intestinal deles. É claro que a gente não é ratos, mas esse mecanismo é bem plausível de existir de alguma forma e alguma semelhança nos seres humanos. Além disso, ainda se especula que possam existir outros efeitos do consumo de sucralose, por exemplo, que ela desencadeie vontade ou compulsão por doces, porque existem alguns sensores, alguns receptores de sabor doce ao longo do nosso esôfago, estômago, intestino. Então, realmente a gente não sabe o que pode acontecer com ela, ela parece segura e por isso que ela foi o único adoçante artificial que chegou aqui na nossa lista. Mas, assim como os outros, é para consumir apenas esporadicamente. Exatamente. Esse ponto sobre o consumo de sucralose deve ser limitado, na verdade, se aplica a todos os adoçantes que você quiser consumir. A base da sua dieta tem que ser composta de comida de verdade. Se você não sabe qual deve ser a base da sua dieta, a gente recomenda o vídeo que a gente fez sobre lista de alimentos low-carb e cetogênicos, que vai ficar aqui no card e também na descrição. Então, se você vai consumir praticamente só comida de verdade na sua dieta e eventualmente adoçar uma coisinha ou outra, não vai fazer tanta diferença assim o adoçante que você utilizar. A ideia é que você utilize tão pouco adoçante que, independente de qual você usar, a quantidade vai ser pequeniníssima e não vai alterar em nada a sua saúde. Ou seja, você vai poder consumir meio que despreocupadamente esse adoçante se você utilizar só muito ocasionalmente. Então, esse foi o pequeno resumo dos 4 melhores adoçantes que você pode querer utilizar em uma dieta low-carb. Agora, tem alguns tipos de adoçantes que se passam por saudáveis, mas que se você está seguindo uma alimentação baixa em carboidratos, não deveria utilizar nunca. Exatamente. Mesmo que você não esteja seguindo uma alimentação baixa em carboidratos, mas queira ser uma pessoa saudável, você deveria evitar os adoçantes que a gente vai falar agora, que são adoçantes que a gente realmente odeia. Alguns desses adoçantes mais populares que se disfarçam de saudáveis, mas que não passam de puro açúcar, são o açúcar de coco, o açúcar demerara, o açúcar mascavo, o xarope de agave e até mesmo o mel. Todos esses são ricos em carboidratos e são péssimas opções para quem faz uma dieta low-carb. Agora, muita gente pode estar se perguntando… Mas e o índice glicêmico? O índice glicêmico do mel não é menor, do açúcar de coco não é menor? Mas o açúcar mascavo não é melhor que o açúcar branco refinado, senhor Tanquinho? Todos esses são pontos válidos para se perguntar, porém a gente tem a resposta deles lá no nosso texto completo sobre os adoçantes. Lá a gente explicou porque cada um deles não é a melhor opção, mesmo que eles se disfarcem como opções boas, talvez por ter um índice glicêmico baixo ou por ser de uma cor diferente, um super refinado comum. E lá a gente também falou de uns outros adoçantes exóticos que talvez você nem tenha ouvido falar, mas que você vai encontrar por aí nas próximas semanas ou meses, porque estão chegando no Brasil. Então você vai querer ler esse texto para se inteirar melhor e saber o que pode ser interessante e o que pode ser descartado na sua alimentação. Só para você ter uma palhinha do que você vai encontrar por lá, a gente também vai falar de outros adoçantes que estão… que como o Guilherme falou, vão chegar no Brasil em breve ou estão chegando agora, como por exemplo a inulina, a tagatose, a taumatina… Além da Sacarina, do Aspartame, o nosso velho e conhecido, e até mesmo do Maltitol, que não é parecido com o Chilitol, mas que tem um efeito bem diferente no seu corpo e muito, muito mais. Então a gente recomenda que você crie aqui no primeiro link da descrição e também que você veja o cartãozinho perto da tela, na verdade é o mesmo recurso, mas que você leia o texto até o final para você se inteirar e poder fazer as melhores escolhas na sua saúde. Bom, a gente espera que você tenha gostado do vídeo. A gente vai ficando por aqui, mas antes duas sugestões para você. Primeiro que você assista o vídeo do Chilitol, que está aparecendo na tela agora e depois que você se inscreva no canal, no Tanquinho que está aparecendo na sua tela agora também. Desejamos que você tenha um dia muito doce e um forte abraço do Senhor Tanquinho!